Na quarta-feira, a equipe que estava presente aos testes, nós convidamos a Comissão de Biossegurança da FUNP e alguns funcionários do nosso setor administrativo e foram identificadas nesse primeiro teste algumas alterações em relação à comunicação, basicamente. Então, a sinalização foi reforçada com relação aos protocolos de segurança, distanciamento, a questão do fluxo de pessoas, de entrega da bandeja, o uso da máscara, todas essas questões que envolvem a comunicação e a lembrança de todos esses protocolos em todo o percurso do usuário, elas foram reforçadas e estarão prontas para a reabertura na terça-feira. A gente se amparou nos protocolos de biossegurança, tanto da universidade, protocolo que foi publicado no dia 21 de julho, bem como na normativa internacional, nacional e especificamente a normativa de funcionamento dos estabelecimentos de alimentação. A gente tomou medidas muito específicas para a reabertura dos RUs, que foram a adequação de equipamentos de proteção individual para a equipe que trabalha nos RUs. Fizemos a testagem para a Covid de todos os funcionários antes do seu devido treinamento e antes dos testes que fizemos aqui, dos testes piloto. A gente adotou a triagem dos usuários na entrada dos RUs por mensuração da temperatura corporal, com o termômetro adequado, à distância, sem contato. A gente fez a comunicação toda voltada para essa mudança, para o reforço na mudança de comportamento, que cada indivíduo dentro dessa coletividade precisa garantir. As barreiras físicas na hora de servir, a gente não vai poder mais ter contato com os talheres, então todo o fluxo de serviço também foi alterado. Na produção, mesmo na produção, os funcionários passam a portar equipamentos de proteção individual, coisa que a legislação anterior não permitia e agora ela foi adequada. E todo o distanciamento, o uso da máscara até o momento de se assentar, conversar o mínimo possível e, se for necessário, em tom mais baixo. E até a devolução da bandeja, então todo esse processo precisa estar presente no ambiente do RU. Todas essas mudanças foram planejadas e instituídas para a segurança, tanto do estudante, do usuário do nosso RU, quanto da equipe que trabalha nos RUs. Legenda Adriana Zanotto